Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! É pra tocar no paredo! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Ouvir pra cá novinha, o paredão já tá ligado, chama as amigas, ninguém vai ficar parado. O batidão é envolvente, todo mundo tá descendo e só falta você com o rabetão. Mexendo então, desce, desce, desce com o rabetão no chão, chão, chão e com o copo na mão. Olha que desce, desce com o rabetão no chão, chão, chão e com o copo na mão. Olha que desce, desce, desce com o rabetão no chão, chão, chão e com o copo na mão. Olha que desce, desce, desce com o rabetão no chão, chão, chão e com o rabetão no chão. É pra tocar no paredão! Ô, vem pra cá novinha, o paredão já tá ligado, chama as amigas, ninguém vai ficar parado. O batidão é envolvente, todo mundo tá descendo e só falta você com o rabetão. Mexendo então, desce, desce, desce com o rabetão no chão, chão, chão e com o copo na mão. Olha que desce, desce, desce com o rabetão no chão, chão, chão e com o copo na mão. Olha que desce, desce com o rabetão no chão, chão, chão e com o rabetão no chão. Olha que desce, 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 com o rabetão no chão, 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 é pra tocar no paredão. É pra tocar no paredão. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos mortos. É pra tocar no paredão. Então desce, desce, desce com o rabetão no chão, 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 e com o copo na mão. Olha que desce, desce com o rabetão no chão.